Ora para o Youtube estambulado então para mais um vídeo, e desta vez é o início, o início desta nova caminhada. Já estamos a iniciar o quarto. Eu vou tentar fazer um vídeo ou outro, de vez em quando, isto vai ser para mostrar como é que está a casa agora neste momento. Já mudámos para aqui algumas coisas, não arrumámos ainda nada, ainda estamos a mudar coisas de casa para casa. E se calhar devia começar lá no início, não é? Vou tentar mostrar aqui tudo. Está tudo de pantanas, casa de banho, o mais normal possível, muito básica. Ainda não temos cá nada. Isto é tudo de coisas que trouxemos do outro lado. Tem aula de entrada, portanto, tem um quintalzinho. A aula de entrada, casa de banho à esquerda. Aqui ainda tem sofás antigos, para já ainda vão ficar. Tem aqui uma televisãozita. Isto a minha ideia vai ser termos aula de entrada, tipo colocámos sofás, para não gastar aí de vez em quando. Portanto, até estávamos a pensar meter-se ali, não sei. Estou a pensar colocar aqui a televisão, a que tem lá no quarto, no outro setup, e passar o setup aqui para este lado. Isto tem para aí um metro e vinte por sessenta. Vou ter que arranjar a forma de colocar aqui tudo. Até estou a pensar fazer setup do PC e da... Estou a pensar meter vertical. Um monitor e outro em cima. Com o PC de um lado, ou ao contrário. Com o PC deste lado, monitores e o setup da Playstation. Portanto, estou a pensar colocar tudo aqui neste metro e vinte por sessenta, mais ou menos. E aqui ter uma televisão. E talvez arranjarmos um sofá para colocar aqui. Que depois, quando estivermos a utilizar, ele virar para aqui. Virar para a televisão, não é? Isto vai sair tudo aqui. Esta aqui é a máquina de lavar que estava cá. Tirámos. Isto basicamente é a zona da cozinha. Ali imóvel. Vamos tentar colocar móveis ali em cima. Mais a arrumação. Isto aqui acho que vai dar esquecer. Tem que estar isto no meio. Podia estar num canto, mas pronto. É o que é. Ainda vai levar aqui para a saída dos gases. Tem um forno que nem sequer experimentámos a ver se está tudo ok ou nem por isso. Esta máquina que ele trouxe da casa antiga. Uma máquina nova. Mas a gente não está para já ficar aqui. A ideia vai ser colocar aqui um género daquelas prateleiras do IKEA. Que são completas. Para aí dois metros. Dois metros de altura ou dois metros e meio. Aliás, acho que a altura tem para aí dois metros e trinta. Mas depois vemos. E dá para um metro e meio de comprimento. Consegues ter prateleiras para aí de cinquenta e centímetros. E a altura tens até dois metros e trinta. Portanto, logo vemos o tamanho. Fazer tipo prateleiras para guardar as cenas que guardas na dispensa, por exemplo. E depois a mesa de jantar vai ficar aqui no meio. Com uma ilha aqui. Para aí um metro e vinte. Dá mais armação. Pronto. Basicamente isto é a cozinha. É como está agora. Televisão ali. Set up. E depois seis centímetros. Tem as escadas aqui para cima. Que... Vocês conseguem fazer aqui um género de um closet aqui deste lado. Isto não sei se vai ficar. Se vai sair. Se vamos colocar um armário para arrumos. Aqui também pode ficar tipo uma prateleira ou assim. Não sabemos ainda. Temos outra cómoda. Depois isto aqui é o quarto. Bem simples. Tem... A cama estava assim. Nós colocamos assim. Estou a pensar fazer... Colocar um espelho ali. Estou compreendo, não é? A altura. Eu tenho aqui algum espaço. Isto tem para aí três metros. Três metros e quarenta por três. Algo assim. Pronto. Basicamente isto agora só está aqui o colchão. Estivemos a levar aquilo. Tem aqui uma cómoda que já tinha. Vamos trazer outra. Isto vai ser encostado ali. Vai ter uma mesa cabeceira aqui. Já está muito no início. E aí basicamente é isto. Tem portanto quintal. Quintalzinho. Olo da entrada. Casa de banho. Sala que vai ser a sala de entretenimento. Setup Playstation. Sofá. Aqui encostado. Quando estiver a utilizar vire-se para aqui. Vai ser um género de um sofá cama. Dá para mais umas duas pessoas virem dormir quando virem cá visitar por exemplo. E aqui fica a televisão. E pronto. Basicamente é isto. A cozinha é um espaço maior. Para já tem aqui muito espaço também. Mas vai ficar com menos. Tendo em conta que vamos um pouco dispensar ali. Mesa. Jantar. E ilha. Aqui. A ilha vai ter um espaço. Eu pensei logo nisto. Temos uma ilha com arrumos para aquele lado. A mesa da ilha. E a mesa de jantar aqui. Virada assim. Vamos ter corredor assim à volta. E pronto. Dispensa ali. Mais arrumos aqui deste lado. Entretanto já comprámos microondas. Nem sequer tirámos da caixa. Temos também uma chaleira. Também já nos vão oferecer uma air fryer por exemplo. Isto aqui vai ser para trocar lá na casa do banho. Há umas coisinhas. Que vamos fazendo. Ele depois também tem armários. Não sei se vamos colocar aqui. Daqueles de parede. De canto. Na outra casa antiga. Provavelmente vamos trazer para meter aqui. E aqui. Vai ser mais arrumos. Não sei se vai ficar alguma coisa aqui senão. Este é o frigorífico que estava aqui. Também tem um bom espaço. Para duas pessoas já está perfeitamente. Portanto. Muito normalíssimo. Bom. Basicamente é isto. Basicamente é isto. Para já. O que é? Vamos ter que começar a mudar coisas para cá. Ali no lado da entrada. Não sei se já vos mostrei. Está tudo cheio de coisas da casa antiga. E ainda vou ter que trazer coisas da minha. Temos outras coisas que também vamos trazer. Tipo para eletrodomésticos e demais que já tínhamos. E depois. Trazei tudo para cá. Isto já está tudo limpo. Foi. A primeira coisa que fizemos foi limpar tudo. Agora eu trazei tudo para cá. Mais umas quantas viagens. E depois. Começar a arrumar tudo no sítio. Portanto. Para já. Acho que é só isto. Acho que é só o início desta série. Digamos assim. Não sei. Não sei. Vamos ver. O que é que isto está? Deja outra.